Qual é o conceito de caro? Qual é o conceito de barato? O que tu pensa aí? O que é caro? O que é caro? O que não dá resultado? Se alguma coisa te dá resultado e você tem a perspectiva de valor, aquilo é barato. Digamos, você sabe que o apartamento lá em Copacabola de um milhão de reais está à venda por algum motivo por 50 mil reais. De um milhão está por 50 mil. Você vai dar teu jeito. Você vai arrumar um jeito de pegar e comprar porque você vê uma oportunidade. Então essa questão de você enxergar cara, isso está muito barato. Às vezes o cara pensa, opa, uma pizza de 100 reais está muito barato, cara. A promoção de pizza de 100 reais está barato. Mas aí, cara, 100 reais para dar no livro, 100 reais para estudar no curso está muito caro. Então assim, caramba, na academia eu fiz um plano no CrossFit, que é 100 reais, 150 reais. Não, mas caramba, poxa, eu vou ter que fazer vou ter que dar 150 reais no médico ou alguma situação que vai não ter aquele benefício visível imediatamente. O cara vai achar que não é tão interessante. É essa questão de valor, né? Percepção de valor imediata. A segunda é a questão do tempo. Porque muita gente fala assim, cara, eu não tenho tempo. Eu gostei, acho bacana, mas eu não tenho tempo. Então, na verdade, como você bem falou, a gente cria. Então a organização é fundamental. E essa questão da... Você conseguir delegar, saber o que tem que fazer agora, né? É urgente, importante. Depois a questão do medo, Marcos. Porque muita gente tem medo, às vezes, né? De si mesmo. Porque ele vai pensar na profissão nova, ele vai pensar em fazer um curso, vai pensar em fazer alguma coisa que vai agregar, tanto no seu lado pessoal, quanto no seu lado profissional. E aí, eu vou fazer, cara, funciona com o pessoal, mas será que eu só pra mim? Às vezes, assim, ele tem medo dele mesmo. Ele tem medo de falar assim, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Porque com você funcionou. Porque você é inteligente. Porque você é dedicado e eu não sou. E aí, você tem essa crença limitante que você não consegue, que pra você não tem como. E isso que tem que dar. Esse papo, já não tem dinheiro, não tem tempo, não funciona pra mim, eu tenho medo. Irmão, tem que resolver. E a quarta objeção que a gente estava falando dessa imersão é a questão do apoio. Esse apoio, né? Ele pode ser um apoio financeiro, pode ser um apoio emocional, afetivo. Geralmente, esse apoio vem da família. Mas existem várias pessoas que não tiveram apoio da família e conseguiram lograr isso nos seus objetivos. Então, se você tem problema em algum desses quatro pilares, busque apoio nas suas crenças, nos seus objetivos. Todos eles são visações comuns. Então, você que está achando que tem problema hoje, simplesmente você tem o mesmo problema que todo mundo que teve resultado. Porque todo mundo que teve resultado também passou pelos mesmos problemas. A diferença é o como. Como eles vão fazer pra resolver? A palavra, você é resolvida, tá tudo caro, tá difícil. Vai estar sempre assim, irmão. Depois ficou ruim, porque o fogo mais ficou bom, né? Então, está sempre ruim. Agora, a questão é como você vai fazer ficar bom pra você.